Alegria com todos 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 Todo mundo está a nos brincar Todo mundo está a brincar Alegria com todos Tristes da arte parte Este verá alegre Será o melhor Todo mundo está a brincar Alegria com todos Tristes da arte parte Este verá alegre Será o melhor Todas as crianças Estão alegres Indo para a escola Com as livrinhas à mão E o professor ensinando Tudo o que pode Para que um dia Elas tenham conflito E o professor ensinando Tudo o que pode Para que um dia Elas tenham conflito Alegria com todos Triste da arte parte Este verá alegre Será o melhor Todo mundo está a brincar Ninguém pode ficar triste Porque a tristeza Alegria com todos Triste da arte parte Este verá alegre Será o melhor É Tchau, tchau.